Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou trocar a vela do filtro. Pessoal, a vela do filtro tem que ser trocada de seis em seis meses. A do filtro aqui de casa já tem um ano, acho que tem um ano. Então, chegou o momento de trocar, eu encomendei essas velas na Shopee. Cada uma delas foi R$ 7,00. Veio muito bem embalado e bem rápido, então vale a pena. Eu vou mostrar para vocês como é muito simples. Você mesma pode trocar sozinha, sem mistério. Tá vendo como já está muito amarela? E olha que eu sempre lavo, passo esponja, às vezes passo bicarbonato. Como o filtro de barro está com umas manchas, não pode passar água sanitária, mas eu vou passar. vou pegar uma esponja limpa, vou passar água sanitária, vou esfregar para ver se sai. Vamos ver se vai sair. Você pode lavar o seu filtro pessoal, o que é recomendado com produto que não vai corroer o barro, né? Mas pela primeira vez eu vou passar água sanitária porque eu não tô aguentando essa mancha. Vamos ver se vai sair, vou torcer para que saia. Mas já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Isso é muito importante, não custa nada e ajuda no crescimento do canal, né pessoal? Instalação. Coloque a vela no seu filtro por gravidade, posicionando a arruela de vedação na parte interna do seu filtro. Insira a vela com a ponta plástica voltada para baixo, posicionando a outra arruela na rosca pelo lado externo do filtro. Enrosqueie a porca plástica com leve pressão para evitar vazamentos. Para limpar pessoal, basta que você limpe a vela sempre que houver diminuição do fluxo de água filtrada. Para limpeza, utilize apenas água e escova macia. Nunca aplique sabão, detergente, sal, açúcar ou qualquer outro tipo químico que possa danificar a vela. Isso é o que vem nas instruções, porém você pode sim limpar com bicarbonato. Isso não impede que seu filtro funcione perfeitamente pessoal. Aí fica a seu critério. Hoje, como eu disse, eu vou ter que passar um pouco de água sanitária para ver se sair a mancha, né? Tchau. 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 Você pega a velha e deixa de molho por 15 minutos antes de colocar também no filtro. Isso ajuda bastante na purificação da água. Espero que vocês tenham gostado. Viram como é fácil? Me digam se na casa de vocês ainda é filtro de barro ou já é um novo filtro mais moderno. Obrigada por chegar até o final do vídeo. Aguardo vocês no próximo. Tchau!